O Parlamento Nacional apoia o Presidente da República, realiza a reconciliação do Timor-Ansira e do Timor-Ocidental. A reconciliação do Timor-Ansira e do Timor-Ocidental continua e o Timor-Ocidental também o Parlamento Nacional do RACIC adota o documento de Fraternidade Humana. A necessidade de teres atentos, a Fraternidade Humana muda o documento universal, muda o produto na mensagem conjunta, que o Papa Francisco não ganha o Iman, que o Mesquita Al-Azar caiu com a Fraternidade. Parece que o Timor é o primeiro país adota o documento e não sai o documento de referência nacional. Significa que Deus se resolveu o Parlamento Nacional, adota e instrui o governo para o documento de referência. Então, o chefe do Estado, o Timor-Ocidental, e temos o problema de se tratar mal, na base do documento de Fraternidade Humana. Então, também é uma referência, né? Referência. Então, resolve e tem a situação, situação de paz, estabilidade, reconciliação entre Timor e o Ancira. O chefe do Estado, o Ancira, o Ancira, o Ancira, o Ancira, o Ancira, o Ancira, o DPR, a Indonésia, para discutirmos com o documento de Fraternidade Humana. Tamba, o Ancira, o DPR, a Indonésia, se dá o que trata o documento de Fraternidade Humana. O Ancira, o Parlamento Nacional Timor-Leste, trata o que adota o documento de Fraternidade Humana. Além disso, durante o encontro, o Presidente do Parlamento Nacional, faz a informação sobre a situação estadunidense, no nosso chefe do Estado, a sua informação sobre a visita ao Estado para a Indonésia, e o Belao, o DIAG. O chefe do órgão legislador, nos informa sobre o chefe do Estado sobre o Parlamento Nacional na agenda, ou visita DPR Indonesia e loronroa nuloresing rua fulang Agustu tinangne. Bem-vindasimenes, Jemen.